Casa Estilo Jam Session, nossa segunda oportunidade, a nossa convidada muito especial, Alice Mesquita, que já esteve conosco, fez um sucesso danada, todo mundo pediu para repetir, a gente já tinha previsto, já imaginava isso, e claro, estamos novamente aqui no nosso Casa Estilo Jam Session, com Alice Mesquita, ela, na outra oportunidade, nos fez viajar para a França, e sentindo toda uma atmosfera de tempos e momentos muito interessantes e significativos, e hoje? Vamos continuar essa viagem, vamos viajar pela França no resto do mundo, então, a França, vamos passar pelo Egito, que é também de língua francesa, através da música de Dalida, que é uma cantora egípcia e que fez versão de mais de 400 músicas pro francês, Essa música é uma música típica egípcia, Salma Yassalamá, que é uma música de alguém que sai da sua terra, é mais um imigrante, né? Que sai da sua terra em busca daquele paraíso que seria um jardim cheio de flores. A outra música, Jezebel, é a França indo até os Estados Unidos, ou Estados Unidos e a França, ainda não sei bem, Mas é uma música do Frank Lane, do tempo daqueles filmes de cowboy, e a Edith Piaf e o Aznavour também cantaram, porque ela queria cantar essa música, então pediu a ele que fizesse essa versão, no Brasil, ficou muito conhecida na época da Lene Everson. E depois o Gilbert Bécot vai passear na Rússia, se apaixona pela sua guia, que é a Nathalie, e ele faz essa música para a Nathalie, na Rússia, e anos, acho que 20 anos depois, ele fez uma revisitada a esta Nathalie, que não vai aparecer aqui hoje. Então não é essa França que andou viajando pelo mundo. Perfeito. Vamos ouvir, deixo vocês com Alice Mesquita. Um homem de sable, de plaine, sem arbre, sem vinde, sem país. Um homem de sable, sem arbre, sem arbre, sem arbre, sem arbre, sem arbre, sem arbre. Eu vou salutar, be salama Salma, be salama Eu vou salutar, be salama A nome de sable, de plena, de son arbre Tentas vingas de son país Au-delà des dunes, pourrir la fortune Le cœur, le paradis, oui C'est ton jour de cela, oui Salma, be salama Eu vou salutar, be salama Salma, be salama Eu reviendrai, be salama C'était un mirage Il n'y avait pas de rive Et la chair est bonne douce Terre n'est que de sable Il reprend sa course Vers une autre source Il finira pour trouver Le puits de la liberté Salma, be salama Je vous salue, be salama Salma, be salama Je reviendrai, be salama Un homme de sable Pour faire le voyage N'a que le soir au cœur Un jour, il arrive Il touche la rive Il voit devant lui le fer La grande rivière du bonheur Salma, be salama Je vous salue, be salama Salma, be salama Je reviendrai, be salama Je vous salama Je vous salue, be salama Ce bel manque brûle mon cœur C'est ton jeu qui séchait mes pleurs C'était toi Je vous appelle, c'était toi Ce larme transpercée de joie Je vous appelle, c'était toi Je vous appelle, c'était toi Quel amour énéantit Tout s'écroulait sur ma vie Peu grâces, donc piétine Important mon cœur Je vous appelle, mais pour toi Je ferai le tour de la terre J'irai jusqu'au bout de son fer Amém. 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 Mes amour et les hontis Tous s'écouraient sur Marie Les graces en pét 있는데 Un portant mon cœur Je les amais Mais pour toi J'ai rei le tour de la terre J'irai jusqu'au bout des enfers En criant J'ai rei Sans repite Je se mêle Je se mêle Je se mêle La place rouge t'évite Devant moi marchait Nathalie Elle avait un joli nom Mon guide Nathalie La place rouge était blanche La neige faisait tant tapis Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie 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 Elle parlait en phrases sobres De la révolution d'octobre Je savais déjà Nathalie 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 Música Et puis, quand la chambre fut vide Et que tous ses amis sont partis Je me suis restée seule avec mon guide Nathalie Nathalie Plus de questions, de phrases sobres Ni de révolution d'octembre Je l'avais déjà Vigne le tombeau de Lenine Le café de chez Pouchkine C'est tellement déjà Que ma vie me semble vide Mais je sais qu'un jour à Paris C'est moi qui le surdivé de guida Nathalie Nathalie C'est moi qui le surdivé de guida Obrigado Posso dar um beijo? Claro Obrigado Que legal Que legal Casa estilo de obsession A gente vai para o rápido intervalo Voltando Já Novo antigo Movelaria Há mais de 34 anos Desenvolvendo projetos exclusivos Nos moldes do Liceu de Artes e Ofícios O móvel é novo Mas a técnica tradicional Garantindo elegância, requinte e design perfeitos Novo antigo Movelaria Móveis sem igual Quem disse que sofisticação e requinte custa caro? Lustre Center Aqui você encontra tudo o que precisa para iluminar e decorar a sua casa Lustres, plafões, arandelas, abajures, ventiladores de teto Lustre Center Sofisticação e requinte ao seu alcance Praça José Bonifácio, número 40, no centro de Santos Telefone 3224-7129 Lustre Center ACS Som Ambiente e Home Theater Projetos de áudio e vídeo ACS Home Theater Alta tecnologia para som e imagem perfeitos